Esse ano de bodas ppl Diga a cabida de Só que o elo de que você pode De depois de daí Quero ver quem vai fechar Tira as pads Empedado de novo Vira empresário De um velho de governors Comprar uma cobertura E um гарas Eu vou mar solar Segura aí DJ, aí DJ, muita paz, muita saúde e felicidade E vamos cantar, traz a nossa dor Se escuta o meu som A boca é vontade de tudo destruir Hoje a dança é dor Nós tá em BH, é tudo na nossa Então vamos cantar, traz a nossa dor Se escuta o meu som A boca é vontade de tudo destruir Hoje o chão não, a dança é dor Eu vou cantar, traz a nossa dor